Aí o senhor foi achando e falou, eu vou... Eu não fui achando, eu ia tropeçando nelas, pô, tava tudo jogado aqui, porque... Passou a direção... É, e a coisa era muito comum a todos, todos conviveram com aquelas picadeiras antigas, com... Zaradim... Tudo, tudo, tudo. Aí, pra eu tirar do tempo, eu fui guardando o porão, aí deu naquilo ali. E virou uma espécie de um museu, de peças antigas... É, já teve um historiador aqui, que chamou bastante atenção, que poucas têm o acervo que eu tenho, acervo de antiguidade, nada de valor, vamos dizer assim, ferro velho, mas é um acervo histórico. Histórico, histórico. É, é muita coisa. É, muita coisa, sim. A gente vê na casa inteira, todo cantinho que a gente chega, a gente vê uns itens especiais, né? Tem, tem. Louças também... Ah, tudo, tudo, tudo. E o senhor chegou a conviver com seus avós? Sim. Oh! Muito tempo. Não foi muito tempo, porque eu estudava em Valença, eles moravam aqui, mas eu, minhas férias... Vinha sempre pra ir. Sempre. E... Pegou a mão, o casarão. É, é. E o passado, uma geração... E a coisa foi acontecendo e talvez eles tenham percebido que eu tinha um... Assim, um dom pra guardar coisa velha. E tudo eles me davam. As bengalas. Tem essa bengala aqui, ela é feita... Pega ela ali pra você ver. Essa aqui? É, pode tirar. Ela tem um trabalho, né? Não, olha, olha, olha o desenho dessa bengala. Rapaz! Olha o desenho dessa bengala. Com uma parreira e uma largatixa aqui em cima. Viver? Leia essa data aqui, ó. A data. Março... Peraí. Março de 1903? 1902. 1902. Ah, é, 1902. Rapaz! Pois é, tem 118 anos. Pertenceu a quem? A família, né? A família. Aqui tem uma... Tem uma... Mais iniciais. Que... Eu acho que é Emerenciano Alves. É de quem? Alves de Aquino. Aquino Alves. Que deve ter... Que deve ser sido a pessoa responsável por esses desenhos. Rapaz! 119 anos a bengala. É 119. É, nós estamos em 2021. Virou, virou. É. Rapaz do céu. Que bacana. E assim o senhor foi acontecendo, hein? E esse foi um corte de um vídeo top que tá no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho. Só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo. Você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal pra vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá. Música 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 Música